e é se eu vi o rap de agora você ouve essa rapaziada que você acha você curte como tem vários moleque que eu curto mano tem mais moleque que tipo o que não me chama atenção mas tem vários moleque eu acho foda o tipo qual sim você lembra tipo que an é foda moleque novo eu acho que é foda a a tira a taxa 3 a Gabi que labir tá ligado e tem muita gente boa na cena aí mano é que agora fica fugindo da cabeça os nomes tá ligado mas de moleque no vão assim que eu gosto que eu falo mano esse moleque achar o que é o Young Vigan tá ligado boa Young Vigan tá ligado é tipo é mais um rap do subterrâneo né mano aí sim tá ligado mas eu não pego mal com os bagulho que rola aí hoje em dia não mano acho da hora da mais que a molecada tá pôr na mão no pacote né mano sim essa é a fita é aquela história né mano tem que fazer dinheiro porque se não truta e saber tratar o dinheiro né o dinheiro mano sim a real é essa sim e aquela parada né Jamécio se ninguém for buscar alguém vai né exatamente exatamente aí você tá tendo chance de buscar com a música mano vai é que nós é os caras já mais velho e tal e tchum né mano a gente vê o mercado já de uns dia e a gente vê até uma baixa na qualidade da musicalidade do pessoal e tudo devido ao que tudo no Brasil que história irmão que vem do de baixo já aconteceu com samba com forró vem de baixo os cara tem que moldar né mano para ser vendável e aí o que acontece uma das primeiras coisas é diluir o texto né mano sim e é isso que tá acontecendo com rap também mas tem vários moleque mano dando ideia cabulosa e tem esse lance da internet que 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 encurtou o espaço né deixa tudo mais rápido tem vários moleque novo falando os bagulho mil grau com a ideia boa música boa e tendo o número de mainstream mano legal legal isso que é isso é louco também tá ligado legal mano é coisa boa ainda sempre vai existir né sempre vai existir o lance de época a gente já tava até falando né época quem tá na sua época para você sempre vai ser sua época melhor então não tem como a gente falar na nossa época foi melhor para a gente para os moleque agora que eles estão nessa onda aí é melhor para eles não tem jeito a gente ficar no né o pop classificado sempre existiu né exato apesar que o pop antes era mais legal aí na nossa época o pop sei lá música pop era muito melhor do que a música pop atual que é a mesma coisa tipo ao meu ver tipo a minha eu também vejo isso parece com isso que parece com aquilo chegou no rap já também né que é tipo é é é trap reggaeton funk com a pitadinha de em que você tá no meio que é um serta nem qualquer um serta funk 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 mano trepe né bom é então você vê que é um bagulho só se a meio que uma mãe é uma vergonha só eu acho da hora É sério, trapnejo, cara. Tem mesmo. Você toca, Eric? Trapnejo, cara. Quer desabafar? Mas eu fico imaginando. Ah, não. Trapnejo pra mim eu já não sei. Só se for o... Trapnejo pra mim é o eu e o Jairo galopando por aí, mano. Eu e o Jairo galopando por aí. Tá ligado, né? Vocês viram isso aí? Já, já vi isso aí. Isso aí é trapnejo. Isso é trapnejo, cara? Pra mim, trapnejo é isso, que é o mano lá da roça que meteu um trap. Agora, se tiver um estilo musical trapnejo, já não põe pra me ouvir, irmão. Caralho.